E olha que notícia, é que está valendo a partir de hoje o aumento nas distribuidoras, no gás de cozinha e também na gasolina. Mas será que esse aumento já chegou aos pontos de venda aqui em Alagoas? É o que a gente vai saber agora com o repórter Leandro Santiago ao vivo. Leandro está em um posto de combustíveis e a gente quer saber, né? Por aí esse aumento já chegou, já pode ser hoje, tem que esperar mais um pouquinho. É com você Leandro, conta pra gente. Vamos lá, vamos à resposta da pergunta de um milhão de reais. As pessoas, antes da gente começar o balanço geral, o pessoal lá da Record no posto de São Paulo havia dito que já havia aumentado o preço da gasolina. Mas aqui em Maceió, pelo que a gente viu até agora, o pessoal está mais devagar. Felizmente o nosso bolso agradece, então o combustível, a gasolina ainda está a 6 reais e 9 centavos. Um aumento que já havia sido dado semanas atrás, porque quem costuma frequentar postos lembra que a gasolina chegou a estar a 6 reais. Do nada aumentou para 6 reais e 9 centavos. Mas, por enquanto, continua esse preço, até a gente chegar aqui no Benedito Bentes, onde a gente está nesse exato momento, verificando os outros postos de gasolina, o preço realmente é esse, 6 reais e 9. Mas, pelo sim, pelo não, é melhor abastecer, porque o anúncio já foi feito pela Petrobras, um aumento de 20 centavos no preço da gasolina, o que deve acarretar uma gasolina que deve chegar ali pela faixa dos 6 reais e 30 centavos. Lembrando que o último aumento dado pela Petrobras havia sido em outubro do ano passado. Também teve aumento no gás de cozinha, o gás de cozinha que agora fica mais caro, cerca de 3 reais e 10 centavos, o botijão de 13 quilos. Então, já fique atento aí, se eu fosse você, já ia no posto abastecer, completa o tanque, porque não se sabe quando é que deve ter esse aumento. Nós procuramos o sindicato dos postos, que disse que não fala sobre isso, porque ele não fiscaliza e ele não coloca esses preços. Então, ele não ia falar e disse que o mercado é livre e cada um faz do jeito que for. Mas, lógico que não é bem assim, porque o Procon pode verificar possíveis abusos. Mas, então, o que a gente está vendo no geral, viu Douglas? Em Massenhó, preço do combustível, 6 reais e 9 centavos, aumento agora de 20 centavos deve ter no combustível. Alguns postos da cidade você conseguiria achar ainda a gasolina abaixo de 6, mas depois disso agora não vai ter jeito, vai todo mundo passar de 6 reais. Movimento nos postos aqui, pelo que a gente viu até agora, tranquilo. Pessoal até agora sem atropelos, mas sempre bom lembrar, melhor já fazer o abastecimento hoje exatamente para não ter sustos na hora de vir completar o tanque, né Douglas? Volto com você. Pois é, eu estou aqui rindo para não chorar, que na semana passada, uma semana e meia, na outra quinta-feira, ele já havia aumentado. Pulou de 5, 8, 9, 5, 9, 5 para 6, 9. Você vai de um canto a outro, na Avenida Fernandesima está cravado lá, 6, 0, 9. Olha aqui do teu lado, lá direito do Leandrão, mostra aqui gente, 6, 0, 9. Onde você rodar em Maceió parece que é uma coisa orquestrada, 6, 0, 9. Aí bora, 6, 0, 9. Na outra semana, antes do aumento do governo federal, o último aumento do governo Leandrão acabou de falar, foi outubro, né? Isso, outubro do ano passado. Semana passada já aumentaram, a semana e meia, aí vai ser aumento em cima do aumento. Os donos dos postos de combustíveis, tem um sindicato que os apresenta, falou que é livre comércio, ele coloca lá o preço que achapou bem, que é viável para pagar as suas contas. E a gente que sofra, né? E a gente que corra atrás. Valeu Leandrão, obrigado 6, 9, mas vai aumentar ainda mais, viu? A partir de hoje.